Senhor Presidente, nobres edifícios do presente, a todos que nos ouvem aqui neste plenário, nesta carta legislativa e em especial aos nobres edifícios eleitos no dia 15 de novembro de São Brinho, também sério, pai velho, desconhecido, que sejam bem-vindos, parabéns e boa sorte pela conquista, que façamos uso a esse novo mandato, a vocês jovens que estão chegando e aos que aqui se reelegeram e que essa nova legislatura nos traga uma harmonia em prol do município e de toda a população. Que a paz reine aqui nesta casa a partir de 2021. Senhor Presidente, eu quero aqui, de fato, agradecer também, colega Irmã, e dizer que você, por uma das pessoas a quais eu tive o prazer de conhecer e conviver politicamente e hoje tendo uma amizade, amizade essa que jamais será trincada ou modificada por conta de não estarmos mais convivendo politicamente, mas estaremos sim juntos para o que deve é em toda a nossa vida. E eu quero dizer que é estrada que foi um prazer imenso fazer parte de um grupo onde você também participou e deu a sua contribuição quando vereador e quando presidente desta casa. Eu não tenho dúvida que o povo de Macajú não reconhece isso, independente dos resultados nas urnas, até porque todos nós aqui, os nove de quatro anos, nos colocamos a julgamento e esse julgamento aconteceu e uns tiveram mais uma vez a oportunidade, outros não, mas a vida não para por aí, pelo contrário, a vida continua. Tanto para os que se reelegeram, quanto para os que não se reelegeram, para aqueles que se reelegeram pela primeira vez. E que esse pleito que aconteceu, essa democracia que aconteceu dia 15 de novembro, que todos nós possamos tirar exemplos e tirar também conclusões de onde acertamos, de onde erramos, onde devemos melhorar, onde não devemos errar, porque independente dos que se reelegeram, também tivemos erros. Não quer dizer que porque nós nos reelegemos, que nós acertamos e tudo, de maneira alguma. Com certeza, também é isso. E eu quero destacar algo que é interessante se destacar, principalmente para os novos vereadores aqui. É, não obstante, que o povo, com o poder que tem do voto, mostrou isso nas urnas. Nenhum vereador aqui hoje, dos eleitos, dos que estão atuados, teve a sua votação mantida. Todos nós perdemos votos. Por qual? Consequência de algum erro nosso. votos. Tivemos cinco aqui que tiveram o êxito, ou por quatro, ou por quatro, e cinco não. Então, independente dos que tiveram o êxito, ou não, é ruim. Porque, na minha visão política, falando politicamente, eu só diria que eu acertei em tudo se eu tivesse tido mais votos do que na gestão passada. Eu agradeço a todos os 339 votos que, mais uma vez, confiou seu voto em mim, acreditou e acredita no meu trabalho. Quero aqui registrar que a minha vontade de, cada dia mais, ajudar o meu município é maior, principalmente porque ela vem carregada com a responsabilidade e a credibilidade de 339 votos de confiança, votos de reconhecimento. Tenho ciência também que tive também votos de confiança pela primeira vez, como também tive votos de pessoas que já confiam no nosso trabalho de duas, três, quatro gestões passadas. Então, aqui eu reafirmo o meu compromisso. Saúdo a todos que estão para chegar nessa nova legislatura mais uma vez. E que tenhamos mesmo essa consciência de que, por mais que a gente faça, achando que está fazendo certo, lá fora tem alguém que ainda não enxerga da mesma maneira que a gente enxerga. E que, com certeza, esse alguém vai lembrar que, na opinião dele, fizemos errado. Ou erramos em alguma coisa. Então, que Deus abençoe a todos. Política é isso, é democracia. Sem demagogia, não desejo que o futuro prefeito erre, apesar de pensar e acreditar que o candidato que eu apoiei e defendia, e defendo, apesar de entender que era o melhor que era o melhor, mas a minha opinião só não decide uma eleição. Pelo contrário, ela só é partidária, é uma opinião bem contrária, melhor dizendo. Então, eu tenho mais a que respeitar a decisão do povo na sua maioria. E que ele faça, sim, uma boa gestão, até porque, como disse ali fora, mas o colega sério, eu, Macajuba, graças a Deus, diante de tantas idas e vindas, o prefeito eleito está realizando um sonho que era ser prefeito, e Macajuba deu a ele, a sua maioria deu a ele, como toda a situação que foi eleita aqui com a sua maioria, o direito de fazer a mudança, que as promessas, os compromissos assumidos sejam cumpridos, que nada o impede. E é aquela coisa, nada é por acaso, como eu vi aqui em Altrópio, nenhuma folha cai sem a permissão do Senhor. Então, se o povo escolheu com a sua maioria da câmara, é porque o povo quer realmente ver a mudança que foi propagada e colocada na mente e no dia a dia. E eu acho que é isso aí. Então, que essa mudança, a partir de janeiro, comece e aconteça, para que a gente aqui possa também estar dando a nossa contribuição. Não tenham dúvidas que estarei aqui para apoiar todos os projetos, como sempre apoiei, também discordar, caso eu entenda que devo discordar, não seria demagogo, mas eu tenho a plena certeza de que hoje, a partir de janeiro, na Cajuba tem tudo para avançar. Câmara, deputado, senador e governador e prefeito. Então, eu acredito muito que os convidados, não é? Daqui a quatro anos, ninguém tem discurso para dizer, não fez porque a câmara não deixou, não fez porque recursos faltou, não fez porque faltou votação de projeto, enfim. Daqui a quatro anos, a gente tem discurso para dizer parabéns porque cumpriu tudo aquilo que se comprometeu ou, infelizmente, o povo, mais uma vez, nas urnas, dizer não, caso não corresponda. Então, não sou ele que julga, quem julga é o povo. Assim como o povo julgou o nosso prefeito no livro, com certeza julgará o prefeito eleito e julgará para nós, vereadores, que iremos mais quatro anos de estar aqui. Por isso, eu recebo minhas palavras por hoje e que Deus nos abençoe e boa noite. Muito obrigado.